A última pesquisa divulgada pelo Ministério da Saúde mostrou que a obesidade segue em crescimento no país desde 2006, quando correspondia a 11,8% dos entrevistados. Em 2023, chegou a 24,3%. O próximo levantamento será divulgado em 2025, com dados de 2024. O cenário é cada vez mais preocupante. Outubro é o mês de combate à obesidade. A obesidade é uma doença crônica que atinge cerca de 30% da população brasileira. A nível mundial, é considerada uma pandemia pela Organização Mundial de Saúde. O Sistema Público de Saúde banca o tratamento. Em Rio Branco, os números são ruins. 25,3% dos homens e 26,9% das mulheres estão obesos. 1.125 pessoas são atendidas pelo Programa de Obesidade da Fundacre. Desses, 765 esperam por cirurgia bariátrica. Outros foram operados e continuam o tratamento. A dona de casa, Judite Cavalcante, chegou a pesar 130 quilos. Fez bariátrica há 20 dias e conta que a vida dela mudou completamente. O maior ganho é a qualidade de vida e a autonomia, que por conta do peso, havia perdido. Eu não conseguia calçar uma sandália. Para subir uma escada era uma tortura. A pressão só vivia alta. Muitas coisas eu já não conseguia. E agora ficou tudo mais simples. E olha que é só o começo, tá? Só tenho 20 dias de cirurgiada. Nesse período, ela já perdeu 8 quilos. O acompanhamento de uma equipe multidisciplinar é fundamental para o equilíbrio dessas pessoas. A coordenação do programa destaca que o apoio psicológico e nutricional é importante para os pacientes com obesidade, diabetes e pressão alta. A porta de entrada é a atenção primária. Nessas unidades de referência, eles só fazem um acompanhamento para tentar reduzir o peso. Quando esse tratamento na atenção básica falha, ou seja, não tem sucesso, ele é encaminhado via sistema de regulação para o programa de obesidade da Fundacre. Esse paciente é acessado, é convidado a participar, a cadastrar com todas as consultas e acompanhamentos que nós temos à disposição desses pacientes. Depois desse acompanhamento, o paciente, seguindo a fila direitinho, ele acaba fazendo a cirurgia bariátrica, sendo ele um obeso ou um super obeso. A cirurgia é feita através de vídeo pelo cirurgião Romeu Delino Júnior, que destaca a importância dessa metodologia na recuperação dos pacientes. São pessoas que chegam com autoestima em baixa, sem sonhos, deprimidas e sem reação, mas que mudam o astral quando inicia o tratamento. E a gente tem que entender que também é um tratamento, assim como o uso de medicamento, assim como o uso de dieta, atividade física, também é um tratamento. Ninguém está curando o paciente de uma obesidade, a gente está promovendo um tratamento cirúrgico e que depende de cada organismo, né? Aceitar esse tratamento, absorver esse tratamento e entender. Nesse contexto, a participação da endocrinologista é fundamental no acompanhamento antes, durante e depois de um procedimento cirúrgico tão complexo como este. A doutora Paloma Vitorino explica que são etapas que precisam ser vencidas, mas tudo no tempo devido. O problema da obesidade ser um problema, uma doença crônica, ela traz consigo muitas comorbidades, muitas complicações, tanto a curto, mas principalmente a longo prazo. Diabetes, hipertensão, gordura no fígado, que é a estetose hepática, apneia do sono. E aí é tentando amenizar e diminuir essas complicações que a gente tem que trabalhar na perda de peso. E aí é tentando amenizar e diminuir essas complicações que a gente tem que trabalhar na perda de peso.